Alô amor Alô Xi, não quero mais voltar a viver contigo Porque você se comportou muito mal Por favor, eu vou voltar pra casa Aqui os filhos passam mal Mereço seu carinho Sem você eu não consigo viver Não aguento mais Está bem, vou pensar Purchase suas tracts hoje Tu não podes ficar Tipo é um Fazende Apontano Aposenta a pele Com as plantas e frutas Que passa, menea na cabeça E chora Por dentro Coração Fico na aflição Tenho a paixão Por você amor Não é para não Transpirei muito amor Para você Uma mulher Como tu Ah, como tu Ah, como tu Amore 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 Purchase suas tracts hoje Amore 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 Purchase suas tracts hoje Amore 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 Desde que te conheci A felicidade Fazer a parte Da minha vida A tua ausência Traz hormônio Meu semplante, amore, eu irei Desculpa, guarda só pra mim Eu e você, nós nascemos Não para de reações Porque cada um, de nós Me carece, amore do outro Eu sou o príncipe, tu és A minha, a minha era Amore, amore, amore Amore, amore, amore Amore, amore Amore Be your head, bird Amore, 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 amore Amore, amore, amore Amore, amore, amore Amore, amore, amore Amore, amore